Para não passar sufoco na ceia de Natal, é importante ficar atento aos horários dos estabelecimentos. Em Pato Branco, cada mercado adotou sua própria estratégia. No dia 25 de dezembro, os mercados estarão fechados. No entanto, no dia 24, que antecede a data comemorativa, até o final da tarde, muitos mercados permanecem abertos. No comércio, o expediente do dia 24 começa às 9 horas da manhã e segue até às 3 horas da tarde. Já no dia 26 de dezembro, o expediente começa a partir da 1 hora da tarde. Em relação ao lazer, o Largo da Liberdade estará aberto durante as festas de fim de ano. Porém, o Parque Estadual Vitório Piaça terá um horário de atendimento diferenciado. No dia 24, o parque ficará aberto apenas até ao meio-dia. Já no dia 25 de dezembro, os portões abrirão a partir das 3 horas da tarde. Entre os dias 27 de dezembro e 12 de janeiro, os serviços e atendimentos da Administração Municipal de Pato Branco terão horários diferenciados. Nesse período, órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal atenderão das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Os serviços públicos essenciais serão garantidos por meio de escalas de serviço ou plantão. A Secretaria de Saúde de Pato Branco mantém o horário normal de funcionamento. Os bancos não funcionarão no dia 25. No dia 26, eles voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial.